A relação existente entre os princípios gerais da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição e as decisões administrativas, ela é absoluta. Toda e qualquer decisão tomada no âmbito da administração pública deve seguir os princípios constantes do artigo 37. Apenas para lembrar, são eles a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Sempre que eu falo sobre esse tema, costumo dizer aos alunos que é bastante importante que nós não fugimos desta constatação principiológica que a Constituição nos entrega. Então, é bastante importante que nós saibamos a relação existente entre esses princípios e aquilo que o administrador pode ou, acima de tudo, deve fazer. A legalidade coloca a decisão administrativa num âmbito exclusivamente legal. É bastante comum ouvirmos a frase no seguinte sentido, o administrador só pode fazer o que a lei determina, enquanto que a pessoa, o cidadão comum, faz aquilo que a lei não proíbe. A vinculação do administrador aos preceitos legais é muito maior do que aquela que se dá no âmbito privado. Por outro lado, quando falamos em impessoalidade, estamos construindo uma relação que traga isonomia na tomada de decisões. O administrador não pode privilegiar uma pessoa ou outra em relação aos requisitos pessoais que ela eventualmente ostende. A moralidade não deixa de ser a expectativa que a Constituição traz para o direito de que as tomadas de decisões sejam pautadas por mínimos éticos, éticos que sejam juridicizados, que tenham valor para o direito. A questão da publicidade é bastante importante, sobretudo no momento em que nós vivemos o instante da lei de acesso à informação, um momento em que a transparência tem sido um dos principais requisitos na conduta da administração para com a coisa pública e para com os administrados. Eu costumo dizer que a publicidade é o caminho necessário para que os administrados possam conhecer o que existe na administração e assim controlar, inclusive, a legalidade dos atos que são praticados. E, por outro lado, a eficiência. A eficiência é a base de toda a gestão pública. Todo aquele que administra coisa alheia e, por incrível que pareça, os gestores públicos estão administrando o que nos pertence, nos pertence enquanto povo, enquanto cidadãos, toda esta gestão deve ser eficiente. O que quer dizer otimizar as decisões no sentido de cumprir o interesse público com o menor custo possível e da melhor forma possível. Discricionariedade administrativa e arbitrariedade na tomada de decisões são temas bastante distintos e é preciso que todo aquele que seja agente público tenha clareza dessa distinção. Quando nós falamos em decisões administrativas, nós falamos em poderes ou competências chamadas vinculadas e discricionárias. Quando se fala em competência vinculada, nós estamos tratando de decisões que o administrador deve tomar no estrito cumprimento do que determina a lei. É óbvio que o legislador, quando estabelece os modos de tomada de decisões e os temas constantes da legislação, ele não tem a possibilidade de vislumbrar todos os casos que eventualmente surgirão durante a gestão pública. Então, em razão disso, o próprio legislador entrega ao administrador, ao agente público, a possibilidade de utilizar-se de uma competência chamada discricionária. O que é esta competência discricionária? Competência discricionária é aquela baseada em critérios de conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade que são determinadas pelo administrador em face das necessidades colocadas numa realidade fática. Quando se fala em discricionariedade, não se pode entender que a competência discricionária confira ao administrador ou aquele que dentro da administração tomará uma decisão, uma espécie de cheque em branco. A competência discricionária, ela só existe para que o administrador possa cumprir da melhor forma possível o objetivo maior da sua gestão, que é o cumprimento do interesse público. Então, quando se fala em competência discricionária, não se fala em competência arbitrária ou na capacidade de alguém tomar atos arbitrários à frente da administração. Até porque arbitrariedade na tomada de decisões pode implicar em uma série de sanções, inclusive em ilícitos. Nós podemos falar aqui do abuso de poder, podemos falar do desvio de finalidade. Todos esses pontos são tratados em leis do ordenamento jurídico brasileiro e podem levar à punição do administrador que assim se comporta. O que me parece relevante é que a discricionariedade seja, sobretudo, entendida como uma válvula de escape, capaz de criar para o administrador, para o agente público, alguma flexibilidade na tomada de decisões. Eu quero lembrar também o seguinte, muitas vezes a competência discricionária, em razão da realidade fática, aponta um único caminho. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, o que existe em termos fáticos não dá ao administrador mais de uma alternativa. Portanto, essa decisão discricionária, baseada na competência discricionária, ela pode ser, inclusive, revista pelo Poder Judiciário se tiver absolutamente desarrasoada. Quer dizer, se ela for desproporcional, se não tiver motivos razoáveis para ser tomada, ela pode sim ser revista. Essa é uma grande questão que alguns alunos acabam por não compreender, em razão de um simples fato. A doutrina costuma dizer que o mérito do ato administrativo discricionário não pode ser avaliado. Só que quando ele descamba, de uma maneira tão flagrante, da finalidade do cumprimento do interesse público, me parece que aí sim é absolutamente razoável que se faça uma apreciação judicial daquele ato. Antes de tratar da observância das regras do Código de Ética na tomada das decisões pelo administrador, pelo agente público, é importante saber qual foi o objetivo maior da criação de uma Comissão Geral de Ética e da elaboração de um Código de Ética para a Administração Estadual. As comissões de ética, elas encontram previsão numa lei da década de 90 que trata da proteção ao usuário do serviço público. Portanto, essas comissões, elas servem, sobretudo, a regular a prestação do serviço público pela administração aos cidadãos. Existe uma ligação clara entre esta comissão e aquele princípio comentado anteriormente, da eficiência e da impessoalidade. Nós precisamos, então, prestar um serviço sem ver a quem, sem fazer distinções da pessoa que recebe esse serviço e prestar um serviço de maneira eficiente, otimizando os custos e otimizando os resultados dessa prestação de serviço. Quando nós elaboramos um Código de Ética, nós pensamos, sobretudo, na questão pedagógica deste Código. É mostrar ao servidor que ele não está ali como mera autoridade. É deixar de lado aquela ameaça encontrada em serventias, por exemplo, judiciais, de que tratar mal um servidor é caso de desacato e colocar nestas mesmas serventias a ideia de que o cidadão que busca aquele serviço público tem o direito de ser atendido com cortesia e com eficiência. Portanto, é conferir algo que seja positivo à fundamentação de todas as funções administrativas em todos os seus patamares, em todos os seus poderes. Me parece que aí o Código de Ética chega, inclusive, nos primeiros artigos, a repisar questões que estão no texto constitucional. Então, legalidade, a questão da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são repisadas. E, além disto, nós colocamos ali a busca da cortesia, a busca de um dinamismo na prestação do serviço público, o respeito ao decoro. E é interessante que muitos servidores colocam a seguinte situação. Existe um dispositivo no Código de Ética que fala que o servidor, o agente público, deve manter este decoro, inclusive, na sua vida privada. Muitos questionam, mas o que é manter o decoro da administração pública na vida privada? Ora, é, por exemplo, não fazer aquilo que nós encontramos em alguns noticiários. Magistrados, policiais, promotores, que ao serem parados, como uma hipótese, nas blitz de lei seca, logo apresentam a sua carteira funcional, tentando se furtar da aplicação da lei. Isso é péssimo em termos de disciplina a toda administração. O servidor que está abaixo deste que assim se posiciona não tem o menor patamar, o menor caráter de comparação entre a disposição ou a opinião que ele traz neste ato, o comportamento dele e o comportamento que esse servidor terá dentro da administração pública. É um péssimo exemplo. O Código de Ética vem, então, para tentar introduzir diretrizes que sirvam com caráter pedagógico ao exercício da administração. A questão da diferença entre moralidade administrativa e o conteúdo ético do Código Geral de Ética da Administração, ela precisa ser tratada de uma maneira bastante peculiar. Pelo seguinte, quando nós falamos em moralidade administrativa, nós não tratamos exclusivamente da moral social. Quer dizer, quando nós falamos na existência de uma moral social, nós podemos lembrar que existem várias. um simples exemplo. Se eu pertencer a uma determinada religião, a moral que eu prego é uma. Se eu pertencer a outra, será outra a moral pregada. Então, não pode haver confusão, primeiro ponto, entre moral e direito. Muitas coisas são morais, mas não são jurídicas. Então, há alguns desvios que nós encontramos, inclusive, no dia a dia da política, em processos legislativos, etc., que, embora nos pareçam imorais, são desvios que o direito abraça, que o direito protege. A grande questão é não confundir, então, a moral com o direito. A moralidade administrativa é uma moralidade atrelada a princípios jurídicos, isto é, a questões juridicizadas. O Código de Ética nem sempre estabelece sanções, por exemplo, jurídicas. Aliás, ele não estabelece sanções. Ele estabelece a possibilidade da comissão fazer recomendações, exatamente por não ter a competência necessária para criar preceitos estritamente jurídicos. Eu faço aqui uma distinção que fiz, inclusive, em um dos votos que dei na comissão de ética, respondendo a uma consulta. Existia lá uma consulta feita por um órgão da administração sobre a existência de conflito entre uma situação de um servidor e o interesse público. Quando eu fiz esse voto, redigi esse voto, o que eu coloquei ali para distinguir ética e direito foi exatamente isso que eu coloquei agora. Nem sempre o que é antiético é ilegal. Quer dizer, nós encontramos várias normas com as quais não concordamos. Por quê? Porque ela pode até vir de um período anterior no qual aquilo era comum. Eu dou um exemplo, por exemplo, do Código Penal. O Código Penal, até meados de 2000, tratava da expressão mulher honesta. Mulher honesta era uma expressão que tinha algum sentido moral na década de 40, quando da elaboração do Código. Mas não tem o mesmo sentido agora. Então é preciso diferenciar a moralidade administrativa, que está baseada em conceitos jurídicos, isto é, em princípios e normas juridicizadas, daquela moral, entre aspas, contida no Código de Ética, que muitas vezes não implica necessariamente uma sanção jurídica. A lei de improbidade administrativa tem uma direta relação com a moralidade administrativa e com alguns pressupostos que estão no Código de Ética. Essa lei, 8.429, de 92, ela foi criada para trazer à gestão pública caráter moral, para garantir a moralidade administrativa. Existe um professor bastante conhecido e bastante competente, que dá aula, inclusive, na PUC de São Paulo, o professor Márcio Camarosano, que tem um excelente livro sobre o princípio da moralidade administrativa e o exercício das funções administrativas. E ali ele coloca o seguinte, a lei de improbidade administrativa, ela juridiciza princípios ligados à moral esperada na administração pública. O que quer dizer isso? A moralidade administrativa, por si só, ela não revela todo o seu conteúdo. Cabe ao operador do direito, baseando-se nas normas já existentes e aqui no ordenamento jurídico e não meramente no Código de Ética, buscar dar conteúdo a esse princípio da moralidade administrativa. Essa é uma das funções primordiais da lei de improbidade administrativa, que traz, inclusive, atos e omissões que podem esbarrar na moralidade administrativa e, assim sendo, configurar atos de improbidade administrativa. Para responder a questão sobre se o Código de Ética responde ou oferece respostas às dúvidas do servidor que precisa tomar uma decisão, é importante lembrar o seguinte, o Código de Ética tem, essencialmente, um caráter pedagógico. A intenção, quando elaboramos esse Código, não foi criar um ordenamento, um estatuto punitivo, até porque ele foi feito por decreto e nós não teríamos sequer competência para criar algo que depende de lei específica. Agora, o Código, em razão desse caráter pedagógico, ele busca oferecer meios, instrumentos, para que o servidor compreenda a melhor decisão a ser tomada. Então, ele coloca ali balizas para que o servidor se oriente. Se, eventualmente, o servidor se depara com a necessidade de tomar uma decisão e esta decisão esbarra em alguns dos princípios constitucionais, é claro que isto esbarra na ética. Se esta decisão não esbarra nos princípios constitucionais, mas está em conflito com alguns dos pressupostos do Código de Ética, dos seus princípios, dos seus preceitos, é claro que isto pode gerar ao servidor alguma espécie de reclamação, inclusive elaborada pela própria Comissão de Ética. Uma das prerrogativas, uma das competências estabelecidas no Código de Ética é a de que a Comissão Geral de Ética faça recomendações, receba reclamações e sugira, eventualmente, mudanças na conduta da administração. Não temos uma perspectiva jurisdicional, o nosso papel ali não está ligado estritamente à observância do ilícito, do ponto de vista do direito, mas sim daquilo que se desvia da ética esperada do servidor. Nesse sentido, posso afirmar, sem medo de errar, que o Código não vai oferecer respostas prontas ao servidor. É preciso que o servidor compreenda aqueles institutos, aqueles princípios e forme a sua decisão com base em todos eles. Além disso, é bom lembrar que o servidor, quando está no exercício da sua função, ele deve sempre primar por aquilo que ele faria como homem médio. A ideia do Código de Ética é o bom senso, a sensatez na tomada de decisões. E a gente sabe que não existe um padrão ético geral, mas existe um padrão mínimo de ética que se espera, tanto do servidor como de qualquer cidadão. Então, a busca do Código de Ética é exatamente essa. Por outro lado, a Comissão, assim como fez a Comissão Federal, a Comissão pretende, posteriormente, editar resoluções com respostas específicas a problemas comuns na administração pública. E aí sim seria um segundo passo para nortear, em casos específicos, a tomada de decisão pelos servidores públicos. Legenda Adriana Zanotto